Foi um privilégio preparar este imóvel cujo paisagismo de Irene Rist foi inspirado no trabalho do brasileiro Roberto Burlemax, artista plástico renomado internacionalmente como paisagista. Em um período onde eram predominantes os tradicionais jardins de estilo europeu, Burlemax foi o primeiro a criar o conceito Jardim Tropical Moderno, no qual valorizava a identidade nacional através da flora brasileira. Burlemax nos deixou um dos símbolos mais conhecidos do Brasil, o calçadão de Copacabana. Visto do alto, seus projetos lembram pinturas, estamparias e até tapeçarias. Com linhas curvas e formas orgânicas, o Jardim deste imóvel conecta os moradores com a fauna e a flora ao seu redor. Para Burlemax, o jardim é uma natureza organizada pelo homem para o homem. Burlemax